Sua ajuda faz a diferença. A Comissão Episcopal para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da CNBB tem o projeto Igrejas Irmãs, uma iniciativa que consiste em uma rede que compartilha dons espirituais, humanos e materiais entre as igrejas do Brasil. Uma diocese ajuda financeiramente outra diocese e envia missionários. Constrói-se um ambiente de cooperação, realidades sociais e culturais distintas se aproximam. A Arquidiocese de Maringá é Igreja Irmã da Diocese de Guajará-Mirim. Localizada no estado de Rondônia, a Diocese de Guajará-Mirim é constituída por 13 paróquias distribuídas em 12 cidades. Nesta cooperação, a Arquidiocese de Maringá mantém o padre Edivaldo Costa, hoje na paróquia Cristo Rei, em Cabixi, Rondônia, e o casal missionário Alberto e Beliusa Closter, que desde 2011 cooperam em vários projetos, especialmente na Missão Ribeirinha, na região sede Guajará-Mirim. Uma das maiores dificuldades apontadas é o difícil acesso e as distâncias percorridas. Em algumas ocasiões, é necessário viajar mais de mil quilômetros para atividades missionárias, com custos elevados e condições precárias, o que impede o acesso aos sacramentos e o contato com as lideranças, principalmente na população ribeirinha. Sua ajuda encurta distâncias e permite com que essa ação missionária continue acontecendo. Faça sua doação generosa no ofertório, nos dias 17 e 18 de agosto, quando as coletas das missas em todas as 59 paróquias da Arquidiocese de Maringá serão destinadas à Diocese de Guajará-Mirim, Rondônia. Diocese de Guajará-Mirim